Eu ouvi dizer que vou ser assim Como quem não quer nada Perguntou por mim Agora, logo agora Justo agora Eu ouvi você me dizer que sim Mas era silêncio que se ouvia Quando dei por mim agora Logo agora Estou por mim agora Logo agora Justo agora Eu ouvi você Me dizer que sim Mas era silêncio que havia Quando dei por mim agora Eu ouvi você 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 Legenda Adriana Zanotto